Não posso ficar nem mais comigo como você Sinto muito amor, mas não pode ser Quero que já sinto, sem perder esse tempo Sai agora às 11 horas, só amanhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Quero que já sinto, sem perder esse tempo Sai agora às 11 horas, só amanhã E além de escolher, tem outra coisa Minha mãe não dorme, mas não te dá Vai, vai, vai Único Vem com minha casa pra morrer Ah, eu não posso ficar, vai lá Não posso ficar, vai lá Vem com minha casa pra morrer Vem com minha casa pra morrer Eu não posso ficar, vai lá Mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Quero que já sinto, sem perder esse tempo Sai agora às 11 horas, só amanhã Vem com minha casa pra morrer Não posso ficar, vai lá Não posso ficar, vai lá Não posso ficar, vai lá Sinto muito amor, mas não pode ser Corre, vem com minha casa pra morrer E além disso é outra coisa E a dúvida não pode não chegar Sorrindo E a dúvida não pode não chegar A dúvida não pode não chegar